Corte de cabelo novo, estilo degradê, bonito né? Fala a verdade. Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai jogar aqui o jogo chamado Project High Rise que eu encontrei na Steam e eu dei uma olhadinha pra ver se o jogo vale a pena trazer aqui pro canal ou não e eu resolvi que vamos trazer um vídeo aqui e se vocês quiserem mais, vocês comentem aí, coloquem nos comentários, tá? E antes de mais nada, deixa eu só falar uma coisinha, dá o like logo aqui no início do vídeo, rapidinho porque quando vocês dão like, realmente o vídeo tem muito mais views, eu não sei porquê, é um mistério do YouTube. Tá bom? Então vamos lá, vamos lá. New Game, eu vou criar um jogo aqui básico onde a gente vai criar a nossa torre. Esse jogo aqui é pra criar um prédio funcional com diversas coisas diferentes. Vamos criar aqui o nome do nosso prédio, vai criar, vai ser um puta arranha céu. Um puta arranha céu, é isso. A dificuldade temos Contractor, que é o menor, Engenheiro, Arquiteto e Developer. Hã? Engenheiro tá depois de Arquiteto? Tá antes, tá mais fácil? Puta, que bizarro. E eu vou colocar Standard aqui, normal, vamos começar do normal, do jeito que deveria ser jogado, né? Então, basicamente, essa é a cara do jogo. Você vai construindo o seu prédio aqui, deixa eu dar um pause aqui. E aí você tem aqui várias coisas no menu aqui, é basicamente um jogo de gerenciamento, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, eu posso aumentar o prédio se eu quiser. Droga, eu não queria ter feito isso. Eu não queria ter feito isso, vamos começar de novo. Ok, voltamos. Então você pode construir, por exemplo, os alicerces do prédio, um criar aqui em cima, desse prédio aqui, eu posso criar vários e tudo mais. E aí a gente pode começar, depois, a colocar a parte de energia, por exemplo, eu posso colocar energia aqui, aí os prédios vão ter energia e tudo mais. Então, a gente vai poder suprir isso. E com o tempo a gente vai colocar telefone, TV a cabo, água, gás, diversas coisas no prédio que os condôminos, os inquilinos, né, vão começar a pedir cada vez mais. Então vamos começar aqui colocando, vamos dar um pause aqui. Vamos colocar, fazer dois andares para começar. E a gente vai colocar aqui, na parte de infraestrutura, a gente pode construir elevadores. Então eu vou colocar um elevador aqui e outro aqui. E aí vai vir esses dois manés de vermelho aqui. Eu vou acelerar o tempo aqui, eles vão vir, ficar batendo ali. E com o tempo, eles constroem os elevadores e aí eles vão construir a parte de cima, vão dar uma revitalizada ali em cima, para que a gente possa trazer mais inquilinos para cá. Deixa eu ver. Eu vou começar colocando, logo de cara aqui, eu vou começar colocando um pequeno restaurante aqui, um pequeno local de comida que a gente clica aqui e a gente pode ter duas coisas. A gente pode colocar Food Court Restaurants, que é restaurantes de praça de alimentação. Temos um aqui que pagaria por dia 100 dólares para a gente, para ficar. Ele é um Central Park to Go Salads, é um lugar que vende saladas. Mas eu queria colocar um café. Mas para ter um café, eu preciso ter Prestígio 1. E aí aqui nessas estrelinhas, para ter Prestígio 1, para ganhar um Prestígio, eu preciso ter pelo menos, acho que 20 de população para ter Prestígio 1. Então no momento a gente só vai poder colocar esses Central Park Salads. Beleza. Colocando ali, vai vir o cara aqui e vai arrumar a sala para que isso seja entregue de uma forma coerente aqui para os nossos funcionários. Cadê? Vamos lá. Ele está acelerando ali, está acelerado. Vamos ver se vai colocar logo. E... Pará! Apareceu aqui. Temos o nosso primeiro inquilino. É esse lugar aqui com comidinhas e tudo mais. E está vindo a pessoa ali que vai ficar trabalhando aqui nesse lugar. Então, para que a gente continue lucrando mais, vamos lá. Vamos continuar isso aqui. A gente pode colocar offices agora, que são salas de escritórios. Então vamos colocar uma sala de escritório aqui. Eu vou colocar no andar de cima três salas de escritório desse jeito. O elevador. E eu coloquei mais um espaço aqui. Vocês viram que eu deixei um espaço a mais? Para que serve isso aqui? Para na hora da infraestrutura, eu posso subir esse lugar aqui. Essa caixa de... Como se fosse um painel de eletricidade, telefonia e TV a cabo. E a gente tem também o painel de água mais para frente e gás. Então eu quero deixar isso mais ou menos desse lado. E para funcionar dessa maneira. E aí você pensa assim. Pô, Max, mas beleza. Eu quero ter telefone. Como é que eu faço? Daí você vem aqui na infraestrutura. Na parte de serviços, né? Telefone. E puxa o cabeamento do telefone para lá. Do jeito que você quiser. Da mesma forma que eu vou fazer com eletricidade agora, por exemplo. Eu vou puxar eletricidade aqui para todos os escritórios. Pá! Puxei. Agora, quando eles se mudarem para cá, eles vão ter eletricidade. Por exemplo, Insurance Offices. Que são os escritórios de seguros. Nós temos dois aqui. O Global Ink. Que são dois da Global Ink. O que eles precisam? Eles precisam de, pelo menos, linhas elétricas. Então eles precisam de energia elétrica. É só isso. Então eu vou contratar um aqui. E vou colocar um outro aqui. Beleza. Aí vão vir os dois manés de vermelho ali. E eles vão vir e preparar a sala para os caras se mudarem para cá. Vamos dar uma olhada aqui no Accounting Offices. Eu poderia colocar esse aqui, mas ele precisa de... Bom, ele custa R$100 e ele me paga R$130 por dia. Ok. E esse aqui, ele precisa de linha telefônica. Então ele não está... Eu clico, ele está vermelhinho aqui, você pode ver. Então eu não posso colocar. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou passar a linha telefônica ali. Vou vir aqui. Colocar a linha telefônica. Vou puxar a linha telefônica para cá. Pram! Você pode ver que a linha está... Beleza, eu passei, mas ela está pontilhada. Se a linha está pontilhada, quer dizer que a gente ainda não tem o serviço de verdade. Por quê? Porque eu preciso colocar esses painéis aqui. Que esse aqui, por exemplo, ele tem 10 linhas telefônicas que podem ser utilizadas no prédio. Então eu vou vir aqui e colocar um. Agora a linha ficou cheia. E agora provavelmente a gente coloca... A gente consegue colocar isso aqui. Deixa eu ver. Por que a gente não está conseguindo? Ah, tá bom. Outra coisa que ele precisa é... Ele precisa de mais variedade de coisas de comida para poder se mudar para cá. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer aqui o prédio. Eu estou pensando em fazer de um lado, deixar o elevador no meio. Vamos começar então? Vamos colocar para cá? Cada sala de escritório são 4 lugarzinhos. Então vamos colocar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Acho que está certo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. Não, está errado. A gente pode deletar esse último aqui. Então beleza. Eles vão vir aqui e provavelmente construir, certo? Beleza. E com isso, quando a gente muda o piso do térreo, a gente consegue mudar todo o restante. Então basicamente eu vou vir aqui, eu posso aumentar também a parte de baixo, onde vai ser a parte de serviço e tudo mais. Acabamos de passar meia noite. Ele mostra mais ou menos quanto a gente ganhou e quanto a gente lucrou. Nesse dia a gente só gastou, porque essas salas ainda estão vazias. Tem que ter 24 horas completas para que possa acontecer alguma coisa. O que está falando aqui? Não pode chegar até aqui? Mas por que não pode chegar até aqui? Não está aqui? Ah, faltou esse pedacinho. Beleza. Ele vai lá construir agora a parte de baixo. Vamos dar uma olhada aqui. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu estou pensando em colocar mais um de restaurante. Vamos ver se a gente consegue atrair mais alguém aqui. Colocar mais um de restaurante. Vamos olhar aqui. Eu botei um anúncio no jornal que eu estou querendo alugar aqui, porque aí depois de dois minutos aqui corridos, que é mais ou menos acho que duas horas, aí vai aparecer alguém. Quer ver? Vamos lá. Esperar aqui. 30, 20, 19, 20, e foi. Apareceu três potenciais coisas. Tem o Miami Hog Joint, que é um sub-shop, service lunch. Ele tem a parte de almoço. Green Homemade Lincoln Bagels. Vamos colocar um bagels. Bagels é tipo uns croissants, não é croissants, é tipo uns pães, uns pãezinhos e tudo mais. Vamos lá. Depois que eles construírem ali, talvez a gente consiga colocar... Aí, já até apareceu aqui. O Patsy, que não estava querendo vir antes. Agora ele está. Ele paga mais. Opa, tem esse aqui também, hein? Esse costa ou não sei o que, paga R$155, ele custa R$125 para comprar. Mesma coisa. Então, eu vou pegar esse aqui. Beleza, maravilha. E a gente está fazendo aqui a outra parte. Firmeza. Agora está tudo funcionando. A gente está utilizando nenhum ainda, telefone. Não tem nenhum desses que estão utilizando telefone. Vamos complementar aqui o andar de cima para colocar mais escritórios. Ok? Eu vou colocar mais ou menos dois negócios de comida aqui perto. E aí, eu vou colocar os escritórios na parte de cima. Vamos acelerar aqui. Eles estão colocando aqui essa parte de os bagels, né? E o dia está começando. O dia agora, 8 da manhã, começa a chegar os funcionários. Estão chegando as pessoas para trabalhar. Tem o Billy. Tem o Roger. E tem o cara que está trabalhando aqui. É o Clarence. E os meus trabalhadores são a Judy. E... Opa! Não temos aqui energia. Então, eu tenho que colocar energia aqui. Vem aqui. Vou colocar só até aqui. Perfeito. Agora, alimentamos com energia. Temos a Anna e a Judy. São duas mulheres que estão trabalhando no nosso escritório. E vamos ver aqui. Essa mulher aqui, que ela trabalha na parte... Na Dolores. Que trabalha na Cost & Co. Ela está feliz. E a gente pode clicar sempre aqui para ver se a satisfação deles está muito boa. Então, o horário de trabalho é da 9 às 17. E assim por diante. A gente vai começando aqui o nosso prédio. E assim, a gente tem que ir lucrando. No momento, a gente está perdendo 440. Por dia, que foi o que a gente gastou na vez anterior. Mas vamos lá. Vamos colocar mais um aqui. Mais um escritório pequeno aqui. Colocar aqui. Deixar essa terminar aqui. Vamos colocar outro aqui. Vamos ver. Vai, 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 vai. Deixa eu colocar outro. Beleza? E aí, enquanto elas vão construindo outro ali, a gente vai colocando aqui outros. Vamos colocar Patsy aqui. Vamos colocar um escritório de advogado. O que eles precisam? Linha telefônica e linha de energia. Eles esperam também um sistema de courier, que é sistema de envio de papéis e tudo mais. Isso aqui é um simulador, tá? Na década de 80, eu acho. 80, 90, por aí. Onde não tinha internet direito, tá? Não tinha. Vocês vão ver que tem TV a cabo. Não tem internet ainda, né? Então, é um simulador de prédios da década de 80 e tudo mais, na era de Nova York, que tinha prédios gigantes e tudo mais. Então, vamos colocar aqui esse aqui, ó. Custa 125 para colocar e ele me dá 175 por dia. Vamos lá. Colocamos ali. Vamos fazer. Ó, a pessoa na hora do almoço tá vindo aqui comer. Então, veio comer e voltou pro trabalho. É um escritório pequeno de apenas uma pessoa. O que é esse cara aqui? George. Ele é um visitante da cidade. Beleza, maravilha. E com o tempo, a gente vai conseguindo aqui mais prestígio. A gente vai conseguindo mais coisas. Outra coisa que tem aqui é uma coisa que parece do Prison Architect, que é a parte aqui dos contratos que eu vi. Então, por exemplo, aqui. O que a gente tá fazendo é, eu preciso ganhar mil de lucro no dia, eu acho. Não. Isso. A parte de aluguel tem que me dar mil de lucro por dia, pra eu poder ganhar esse negócio que eu ganho um bus, que eu não sei pra que serve ainda, que é alguma coisa que eu vou trocar por algum benefício pro prédio, e eu já ganho 500 de benefício por isso. Então, no momento eu tô ganhando 290, tem que chegar até mil. Então, eu posso pegar um outro contrato aqui. Por exemplo, a gente precisa de mais pessoas. Chegar com a população do prédio em 50 pessoas. Eu ganho 500 pra começar, e quando eu completar eu ganho 1.500. E Basic Offices. Eu ganho 5 de influência e mil quando eu completar. Eu vou pegar esse aqui. Beleza. E aí aparece outro objetivo aqui. Que eu preciso ter 2... 4 de Insurance Agencies. Eu preciso de 4 Accountants, 4 de Lawyers, que é de Advogado, e 4 Creatives. No momento eu tenho alguns poucos só aqui. Vamos lá, a linha telefônica não tem ali. Vamos passar toda a linha telefônica aqui. E também a linha de Energia, né? Colocar aqui todo no andar. E vamos colocar a parte de eletricidade aqui no andar também. Beleza. Passamos tudo aqui. E eles estão felizes. Às vezes eles começam a reclamar de algumas coisas e tal. Falam que o aluguel tá muito alto porque não tem alguns serviços e tudo mais. Mas eu acho que é uma boa a gente começar colocando isso aqui. Eu já vou tentar olhar aqui se tem mais algum. Fazer um prédio de escritório. Começar com um prédio de escritório, né? Vamos fazer mais um andar aqui. Aproveitar e colocar mais um andar. Vamos colocar um andar inteiro aqui. Beleza. E a gente vai colocar agora um elevador aqui no centro. Normal, como a gente anda fazendo normal. E eu já vou puxar aqui a parte de infraestrutura. Eu vou colocar esse em cima assim e continuar fazendo. Vamos lá. Vem uma visitante aqui, a Roberta. Vamos colocar mais esse lugar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dá pra puxar isso aqui pra cá? Não. Eu preciso mais insurance agency, mas eu vou fazer accountants. Accountant office. Eu tenho que pagar 100 e recebo 130. Vou colocar ele aqui. Esperar criar mais lá em cima. Vamos colocar mais um de comida ou acho que ainda não precisa. Vamos dar uma olhada aqui. Eles estão lucrando. Ele tá lucrando. Beleza. Vamos esperar lotar e esperar eles reclamarem que não tem lugar pra comer direito pra gente começar a fazer essa parte de baixo aqui. Uma coisa que a gente podia fazer... Eu vou esperar eles reclamarem pra colocar as outras coisas, mas a gente podia já começar a fazer a parte de courier aqui. Se você vier aqui, ó. Tem a parte de serviços. Tem o courier service. Tem o office supplies, que é pra venda de canetas e papéis e tudo mais. Venda de bottled waters, que é a parte de água engarrafada, a parte de limpeza, a parte de xerox. Tem um monte de coisa. A parte de TI e tudo mais. Tem mil coisas que você pode fazer. O prédio pode ficar gigantesco. Você pode ir descendo aqui, ficando... A parte de baixo tá um monte de coisa e tudo mais. Vamos olhar aqui, ó. Telefonia. A gente tá usando 30% das linhas, então só os escritórios que precisam de telefonia que estão utilizando. E a parte de energia, a gente pode ter até 10. Mas, no momento, a gente tem 8. A gente tá 80%. Logo mais vai acabar a energia. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Vou continuar aqui. Vou colocar mais 3 escritórios. Vou colocar mais um escritório aqui pequeno. Um aqui, um aqui e outro aqui. E a gente vai contratar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu preciso de mais 2 insurance. Vamos colocar mais um accountant aqui, que eu sei que tem. Vamos colocar mais 2 legal offices. Aí. Beleza. Tranquilo. Aí a gente tem que passar energia aqui. Vamos lá. Passa aqui a energia e o telefone. Energia aqui. E o telefone aqui. Beleza. Colocamos todos. Firmeza. Eles vão começar a construir. Aí você fala, pô, Max, mas só tem 2 fazendo. Eu vi que dá pra dar um upgrade. Isso mais pra frente. Pra que eles façam mais de 2. Então, fiquem 3, 4 pessoas construindo. Tem também um negócio aqui, que eu não sei onde é direito. Mas tem a parte de casas, por exemplo. Você pode colocar casa em vez de escritório. No momento a gente só tá fazendo um prédio de escritório. Mas a gente pode fazer um prédio com escritórios e com parte residencial também, se a gente quiser. Vamos lá. Eles estão colocando ali em cima e tudo mais. Vai chegar meia-noite e a gente vai ver o que rolou essa noite aqui. Aí. Beleza. Proof of Concept a gente completou. A gente ganhou mais 500. Então, a gente completou um daqueles. A gente ganhou mais de 1.000 de revenue aqui. Total revenue, 790. Mas eu acho que ele já contou esses aqui que vão pagar nesse próximo dia. Vamos lá. Vamos acelerar aqui. A gente começou com 10.000. A gente já tá com 6.000. Não sei quanto aqui. Mas, ó. Rente revenues tá com 1.250. E o custo de operação, 790. Então, a gente tá lucrando. Other revenues, que é o One Time Transaction. Que é uma transação de uma vez só. Que foi o que a gente acabou de fazer ali. Então, dessa vez, eles estão colocando pra cá. E eu preciso fazer mais um andar. Fazer mais um andar inteiro aqui. Fazer um andar aqui grande. Firmeza. Vamos colocar o elevador aqui no centro. Vamos puxar a parte de energia e esquema tudo aqui. Perfeito. Ó. Tá rolando um problema aqui, ó. Tá vendo? Ó. Não tem energia suficiente nos transformadores do prédio. Então, se a gente olhar aqui, ó. Tá 110% a utilização. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que vir até aqui. E colocar mais um transformador aqui. Pum. Aí, ele consegue agora suprir. Ele tá suprindo 55%. O telefone é a mesma coisa. Pra água, tudo. Tudo tem a mesma coisa. Funciona da mesma forma. Vamos lá. Vamos esperar. Aqui, eles estão fazendo o teu andar aqui de cima. Ele tá terminando esse andar aqui. Beleza. Vamos colocar mais alguns escritórios aqui. Que eu quero começar a fazer isso aqui. Bombar de gente. Ter cada vez mais gente aqui no prédio. Pra gente lucrar cada mês mais dinheiro. Eu tô fazendo a parte de baixo aqui. Com a parte de comida e tudo mais. Mas aqui também pode ser um lobby e tal. Uma coisa mais requintada. Que me dá mais coisa no futuro. No momento, a gente tem 14 pessoas de população do prédio. E... A única equipe que trabalha 24 horas é essa galera. Do Construction Office. É... Ok. There are no diner spots here. Ah, eles querem comer. Não tem lugar pra comer direito a janta. Ah, tá bom, pessoal. Ainda só tem a parte de lunch, né? De almoço. Deixa eu ver isso aqui. Eles servem almoço. E esses aqui servem almoço. Beleza. Eles estão querendo uma coisa pra comer na janta. Vamos olhar se tem alguma coisa que eu poderia oferecer pra eles. Comer na hora da janta aqui. Vamos ver. Ahn... Breakfast and lunch. Que é café da manhã e jantar. Esse aqui é só almoço. Esse aqui, breakfast and lunch. Vamos colocar mais um de breakfast and lunch aqui. Beleza. O outro vai descer aqui. Vamos colocando aqui mais uns aqui. Deixa eu ver. Eu já completei. Accountants. Eu tenho 4 de 4. Eu vou colocar Insurance Offices. Vamos lá. Vamos colocar os Insurance Offices aqui no canto. Vocês vão entender porquê, ó. Vou colocar um aqui. E vamos pegar e pagar 50 pra colocar nos jornais que eu tô contratando esses lugares aqui. Vamos ver. Chegou o pessoal pra tomar... Pra começar o trabalho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Insurance Offices. Vai colocar. Pum. Foi. Beleza. Vamos colocar um aqui que pague mais. Eu acho que é esse aqui. E por que eu não quis colocar o Insurance Offices desse lado aqui? Porque aqui eu sei que a parte de Legal Offices, né? Que é a parte de advogados. Eles precisam de telefonia. Então, pra eu não ter que colocar a telefonia até o final lá... Vamos colocar aqui, ó. A luz tá faltando. Colocar a luz. Todo mundo precisa. Beleza. Coloquei até aqui. Ok. Ele só tá me falando que tá faltando luz no prédio. Tranquilo. Ele tava meio bravo com isso, hein? Qual é que é? Qual o problema? Satisfação não tá boa. Ok. Beleza. Não sei por que que tá dando problema aqui. Qual o problema? O pessoal tá vindo aí, cara. Tá vindo comer. Aeta, ficou feliz. Então, a parte de Legal aqui, que tá terminando aqui. Beleza. Vou colocar o que paga mais aqui. Vamos ver. Esse aqui de 135, pode ser. Ele precisa de telefonia. Cadê? Vamos achar ele aqui. Ele precisa de telefonia. Então, eu não preciso pagar tudo até o final. Eu venho só até aqui. Assim, eu não preciso economizar um pouquinho mais. Ok. Nesse último dia, eu ganhei 460 no dia anterior. Eu acho que nesse próximo dia, a gente vai ganhar mais ainda. Vamos lá. Eu preciso colocar agora... O de Lawyer tá aqui. O de Advogado tá aqui. Eu preciso colocar quatro Creatives. O que eles precisam, eles Creatives? Vamos colocar aqui a parte de Small Offices. Vamos colocar aqui, aqui, aqui e aqui. Vamos colocar os quatro de Creatives. Vamos lá. O que ele precisa? Uh, ali, ó. Prestígio precisa, pelo menos, de um. E precisa de mais variedade de café. Caraca, esse aqui? Esse aqui é a mesma coisa? Unity? Não. É diferente, mas tem a mesma cara. O jogo ainda não sei se tá indo em desenvolvimento ou não. Eu ainda vou checar isso mais pra frente. Hum, deixa eu pensar aqui. Então, ele precisa de mais Prestígio. Como é que eu faço pra aumentar o Prestígio? Eu preciso aumentar um pouquinho a população. Eu acho que logo que eu terminar de construir esses aqui, já vai aumentar um pouquinho. Vamos colocar um café. Será que tem café? Acho que ainda não, né? Hum, terminou. Estamos em 19. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui a parte de Serviços do Prédio. Vamos colocar, eu acho que é aqui. Aqui, Courier Supply Offices. Vou colocar o Courier. A parte que todo mundo quer ali é de Courier. Aí, coloquei. Eles vão vir aqui. Temos agora 19 pessoas. Talvez a gente consiga chegar em 20 e ganhar o Prestige Level aqui. Aí, fiquei com o Prestige Level número 1. Porque eu cheguei a 23 agora, pessoas. Tem a parte de Courier agora aqui no prédio. Que é um serviço que eu só pago. Eu pago 50 por dia. Mas, eu deixo o pessoal mais feliz aqui do prédio. Vamos olhar aqui o Creative. Precisa de variedade de café. Vamos ver se agora eu consigo colocar um café. Então, aqui logo na entrada. Porque eu não estava conseguindo. Vamos colocar um aqui. Cafés, boa. Eu tenho um Unicorn Café. Eu pago 100. Ele me paga 125 por dia. Ótimo. Então, vamos lá. Fazer esse Unicorn Café. E agora tem essa galera aqui, ó. Que trabalha no Courier. Que é a parte de entrega de embalagem e tudo mais. Vamos lá. Vamos ver qual é que é a deles aqui. Eles ficam pegando o pacote de um lado pro outro. Vamos ver se agora, só com esse negócio aqui, ó. Aí, ó. Só colocando o café novo aqui, já habilitou a parte de Creative Offices. Que é a parte de design gráfico. De publicidade e propaganda. Que seja. Eles ficam de linha elétrica e telefone. Eles esperam o serviço de courier e supply offices, né? Que é a parte de canetas. Vende canetas, papéis, etc. Essas coisas. Vamos lá. Vamos colocar eles aqui. Tentar colocar quatro desses aqui. Tentar fazer esse contrato que eu estou fazendo. Esse último não tem ainda. Eu venho aqui e pago pra colocar no jornal que tem lugar vago aqui nesse escritório. Então, ele está fazendo aqui essa parte. Terminou. Aí, agora tem um café aqui. Maravilha. Vamos ver qual é que é. Se agora, depois de dois minutos aqui, vai vir. Vai colocar a parada aqui. Vamos ver. Vai, 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 vai. E pum. Apareceu mais quatro aqui. Vou pegar o que paga mais aqui. Vem esse aqui. Firmeza. Agora eles vão começar a construir. Vamos passar toda a linha de telefone. E a linha de energia. Coloca aqui. E coloca aqui. E provavelmente a gente vai completar esse contrato agora aqui. Fazendo dessa forma. Colocar aqui. Linha telefônica. E linha telefônica até aqui. Perfeito. Vamos dar uma olhada aqui. Se eu não passei a energia, eu passei aqui. Beleza. Vamos passar aqui já. Porque provavelmente a gente vai aumentar. Eu acho que na próxima aqui, eu vou colocar mais um elevador desse lado. Pra ter mais elevadores distribuídos pelo prédio. Pra não ficar tão travado e tal. Não sei. Vamos começar a olhar aqui. Pra onde eu poderia expandir isso aqui. Eu poderia expandir. Coloca um, dois, três pro elevador. Beleza. E agora? Um, dois, três, quatro. É isso. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Não. Então um, dois, três, quatro. Beleza. A gente pode até expandir aqui. E expandir aqui. E expandir aqui. Beleza. Eu posso começar a expandir pro outro lado também se eu quiser. Vamos ver qual é que é. As pessoas estão aí conseguindo. A energia tá em 105%. Então a gente precisa colocar mais um de energia. Não tá suprindo de todos. Eu posso colocar maiores e mais caros. Mas eu não sei se ainda vale a pena. Porque ele custa 2.750 por dia. Vamos lá. Vamos colocar mais um aqui. O telefone. Quanto é que tá? 70% ainda. Eles tão fazendo esses dois lugares aqui. Vamos lá. Aí. Completei. Não. Passou meia noite. A gente lucrou. Tá lucrando aqui. Mas a gente ainda tá gastando mais. Porque a gente tá investindo nesse momento pra pegar o dinheiro mais pra frente. Vamos ver qual é que é aqui. Assim que terminar esse aqui eu vou ganhar o negócio aqui. 4, 4, 4, 4. Todo mundo. Vamos lá. E terminou. Congratulations. You are completed the basics. Ok. Ganhamos 1.000 por causa disso. E agora eu posso pegar mais contratos. Se eu quiser. Vamos lá. Terminando aqui. Eu vou parando por aqui, pessoal. Digam aí, por favor, se vocês gostaram ou não. Vamos colocar só os elevadores aqui que eu falei que eu ia colocar. Vamos tentar colocar os elevadores aqui. Cadê? Elevadores. Aqui, aqui, aqui e aqui. E vamos expandir aqui embaixo. Maravilha. Pronto. E aí eu coloco também... Eu coloco uma escada aqui. Aí. Assim sobe de escada até... Embaixo é tudo escada. Em cima é tudo elevador. Agora eu tenho dois elevadores pro prédio e tudo mais. A gente vai crescendo e vai ficando enorme. E aí a gente vai fazer o melhor que consegue aqui com o nosso prédio. Beleza? Então, pessoal. Se você gostou do vídeo até aqui, senta o dedo no botão do like se você ainda não fez isso, tá? Que me ajuda demais com o canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Seja bem-vindo. Vou adorar a sua presença aqui. Comenta embaixo qual é o seu inscrito novo. Eu adoro saber inscritos novos, o que pensam e tudo mais do canal. Tá bom? E se você esqueceu, coloca lá as notificações, o sininho, a engrenagem, pra lembrar das notificações do vídeo. Porque o YouTube não manda pra todo mundo. É uma porcaria isso. Eu sei. Mas é bom você fazer isso. Beleza? Então, pessoal. Fiquem bem. Até a próxima aí. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho